Mano, eu saquei minha chupa, essa grupa safada já ficou sem roupa Deitou na minha cama, ela já tá louca A bitch tá com sede que é leite na boca Mano, ela sentou na pica de um jeito safada que me hipnotiza Não fica parada, rebola a ikiga Queimando natura pra dar aquela pizza Mano, a bitch sentou na piroca, essa puta safada Eu sei que tu gosta, tira essa calcinha e já vira de costa Dá uma empinadinha, quer surrar na shot Ela falou, dream, me fode, essa bitch é branca E eu fiz de mascote, diz que o sonho dela é ficar do meu lado Isso que é foda, a garota não fode Uh, me chamou de sugar boy Grupo e safada, quer senta pra nós Fogo no rachixe, brotei na lojinha Os cana até tenta, mas não pega nóis Que eu saco a minha peça com penta Onde tu, na frente dos coisa, minha mob não briga Tudo pela saco, bando de fascista Voltaram de ré quando viu a quadril Tenta, mano, arruma nada Minha gangue tá forte, chopa carregada Tu é cão de madame, eu sou, vira lata Vacilou no morro, conheço a quadril Sua ponta é laranja, comprou na r-hat Sua mina me liga, quer pagar um boquete Dei um bloco nela, porque o pai tá meca Hoje eu posso escolher, então liga, tá que quede Uh, cê quer, lá me quer Tipo São Pedro, eu faço chuvecash É fire na pança e linguada na pança E tipo chocolate, gulpice, derrete Quer andar com a minha mob, porque só tem louco Vários pela saco, babando meu ovo Cê é puta de hype, não cola comigo De oportunista o pescoço ainda é pouco Uh, cê quer, lá me quer Tipo São Pedro, eu faço chuvecash É fire na pança e linguada na pança E tipo chocolate, gulpice, derrete Yeah, yeah, yeah Tipo chocolate, gulpice, derrete Yeah, yeah, yeah L3 Tchau Tchau Tchau